Eu vou fazer o Egid, porque eu não sou trouxa, né? Ah, que mentira, velho! Eu vou fazer o Egid, porque eu não sou trouxa, né? Ah, isso daí é mentira, tio. Não. Nossa, é sério que tem gente comemorando que eu morri pro Poseidon? Então tá bom, né? Mas eu aceito todo tipo de gente aqui. Tem gente comemorando que eu morri pro Poseidon. Meu Deus. Chegaram a este ponto? Assistir minha live pra torcer contra? Uau. Uau! Hater 7 pra isso, tá ligado? Pra te admirar e te odiar. Caraca, eu tô bom de ult, viu? Tô mal de ult, velho. Na moral. Vou fazer o teleporte. Eu não tava zoando quando eu falei que ia fazer o teleporte. Eu não vou fazer purificação. Taguei pra ela. Eu tenho teleporte. Errei. Sorry. Nossa, eu tô errando tudo, mano. Ah, piscou. Eu errei tudo. Ui! E aí, gente. E aí, gente. Ah, vou, né? Ah, bateu no... Na parede do Ymir, velho. Valeu, Rizouca. Foi na parede, né? É porque o Kraken tava ali na frente também. O que o cara tá reclamando? Discordia? Really? O... A Havana tá me xingando? Ok, né? Tudo bem. Eu aceito ele me xingar. O tanque deles não tá lá. Ah, eu não tô com o teleporte avançado. Se não, ia. E aí, gente. E aí, seus trouxas. Me xinga aí agora, seus palhaços. Tirei o Ymir da teamfight pra vocês. Tirei o Falei que uma hora ia sair aonde, cara? Não, rendição não. Pelo amor de Deus! Recua. Não dá rendição não. Pelo amor de Deus, velho. Não dá rendição, é liga. Não dá rendição, não dá rendição, não dá rendição. Não dá rendição, não dá rendição. É liga, não dá rendição, não dá rendição. Errou. Errou de novo. Eu sou demais. Não dá rendição, amigos. Dá pra ganhar. Não tá ruim, mas eu acho que tá faltando Burst E o manto já estaria bom É, mas sou eu que tô jogando, né, cara Eu acho que esses dois mantos pra mim Tão me ajudando Tchau Brilha Eu acredito nas minhas builds, cara Agora fala, tá faltando Eu acho que tá faltando A gente levou a Fênix Trouxa Morri Droga, fui fazer graça Ai, que merda Ah, mas tá bom Pelo meu robinho gigante de fogo, né É, tá bom Eu que trollei ele mesmo, velho Eu não devia ter feito aquilo contra o Poseidon Boo Ai, 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 ai Ah, morri Eu vou defender Nossa, a... Que cor, a maçã que cor, tipo A maçã que cor, velho GG, eu tô morto, velho E aí, Lego, beleza? Tchau, tchau, tchau.